Bom dia, rapazes, meninas, são 7 da manhã neste momento e estamos a dar check-out, bem que não é um check-out muito pessoal. Acho que não deixamos nada aqui. Nós vamos hoje para Nürburgring, ainda são para aí duas horas de caminho, até lá. Não dormimos muito, nós chegámos a casa a meia-noite e tal, acabámos de editar os vídeos que é 3 e tal, 4 da manhã, portanto dormimos 3 horas. Mas vai ser fixe, vai ser um dia cheio de adrenalina, também não precisamos de muito sono, de certeza. O dia de manhã está com calor. Estou visto bem, Númano? Estou dormindo as horas. Mas já, sento-me bem. Sinto-me bem, sabe porquê? Vamos buscar de nível agora. O cheio é para o arroz que tem. Vamos nos carros até lá? Mano, temos duas horas e meia de viagem até lá. É um Lisboa-Porto com o Porto Fino. Tenho pena de ti porque vés no STO, queres trocar e lá trocamos? Não. Queres lá tu o Porto Fino? Ah, de repente pensei. É exatamente igual à mala do R8, sem tirar nem pôr. Amigos, não? Passamos assim a chave do Ferrari, está-se bem. Bem, vamos matar a boia-mosquitos pelo caminho, já estou a ver. Como temos o R8 apreendido, já tenho que saudar de ouvir um V10 a ligar. Está na altura de ligar os carros. Liga lá isso, Arumeiro. Tenho que saudar de ouvir um V10. O mesmo barulho da rede, bem familiar. O R8 vai estar... Animal. Estou com saudades. Bom, vamos lá de Porto Fino. Óbvio, o cold start. Deve ser mais suave. Mais suave, mais suave. O fixe deste é que podemos ir porque a porta está aberta. Mano, essas bocas são bem-me grandes. Lembramos sempre a cena do Super Mario. Rapaz, estou assim às 7 da manhã. Tirei feeling. É bom e interessante porque os piscas são aqui. Não estou habituado. Dá para ser o spot clássico na Alemanha. Cheirá muito bem. Chama a padaria? Ah, padaria-se na Alemanha, quem diria? Sério? Está surpreendido por haver informes aqui. Portanto, estamos a 250, sem capota. Inédito, na minha parte. Eu queria meter a capota, mas já estamos na autostrada e ele não fecha agora. Ele só fecha às 50 horas. E os rapazes estão-se a divertir no autobahn. Porra, está a ficar frio, mano. Queria fechar capota. Portanto, aqui na Alemanha também temos pessoal que se manda para a tua frente, para a faixa da esquerda. Eu pensei que não. Pensei que eles aqui respeitassem mais. O carro com o número está é uma autêntica mosca. O carro agarra-se toda a estrada. Eu estou a adorar ir atrás deste carro. Eu nunca uso o meu carro de fora. E agora consigo perceber o que é que as pessoas ouvem enquanto o meu carro está a passar. É um estrondo este motor, mano. Que estrondo. É que imaginem, estamos 5 supercarros seguidos e só se ouve este carro. Só se juntou um Tio Egan à parada, que é amigo aqui do Leandro. Neste momento somos 6 carros, em fila, até à pista. Estou bem contente, mano. Só uma cena que me está a irritar. Eu não consigo meter o Bluetooth desta merda a funcionar, mano. Nós estamos cá, abri-o, 2 horas de viagem, está a 300 no autobahn. Não temos Bluetooth. Estou muito chateado. Mais um GT3. Há um monte de carros aqui. Esse era a matrícula holandesa, não alemã. Há boia carros com matrícula holandesa aqui. Há outra aqui. Se bem que isto é um Clio. Mas isto é super perto, portanto. Se gás são no roaming entre os países. Rapazes, chegou o trânsito. E este carro só dá para ligar o Bluetooth e a música, se vocês estiverem parados. Caso comprem um Porto Fino, antes de saírem do stand ou do sítio onde estão, conectem-se ao Bluetooth. Senão vão estar a viagem toda em bedtrib, eu tenho que estar a perceber como é que isto se liga. Rafa, vai deitado. Juro, mano. Que vida, hein? O que é que estás a achar deste Porto Fino? Mano, é uma vibe, já. É um daily para rico. Não é? Eu queria dizer que era um daily, mas depois há pessoal que vai levar a mal. É um daily, um Ferrari. Já, mas é um daily para rico. Uma malta com muita queixa anda neste carro para chilar no dia-a-dia. Apanhar sol, verão, olha para isto. Olha aqui com o sol na cara. Há uma cena que eu falo imenso com o número que nós queremos fazer, que é fazer a Europa toda de carro, ou numa car rally, assim, com imensos supercarros, pegar nos nossos carros e fazer um tour pela Europa. Ele já fez uma cena semelhante, mas eu nunca fiz. Mas isto aqui é a confirmação que eu quero mesmo fazer isso. Tipo, o mais rápido possível. Assim que tiver o R8 nas minhas mãos outra vez, vou ver se marco uma rally destas. Mais dois carros na parada, mais um Rakan e um Maserati. Isto aqui é um V8, achar? Portanto, aí à direita já é a pista. Já dão carros aí a rasgar. Bem, demorámos quase três horas a chegar aqui. Mas, ó, o Rafa veio a dormir o caminho quase todo. Mas nós passámos por montes de campos verdes, quintas, vacas. Estamos mesmo na Europa. Isto é a vida, rapazes. Supercarros no meio da natureza, a passar pelo meio das quintas. Imaginem ter uma quinta com vacas aqui no meio, perto da pista. Só saem de casa para roubar o vosso carro à pista. Comem as próprias vacas que vocês têm em casa. Esta é, olhem para isto. Olhem para isto. Esta bomba, eu já vi boia-vídeos nesta bomba. Há imensos vídeos de carros que eu vejo na net e eles param sempre nesta bomba. E estou a ver a bomba ao vivo. É interessante. Já vi em imensos vídeos e nunca tinha percebido onde é que era. E pronto, estamos a passar por ela agora. De certeza que se vocês veem vídeos de carros, já viram a bomba também. Aqui é só carros alterados. Bem interessante. Todos a sair da pista. Será que é hoje que eu vou ver um lá Ferrari ao vivo? É que está cheio de máquinas aqui. Está tudo a filmar os carros. Pessoal, está-se a passar. Foi engraçado, meu. A reação. Mano, eu juro-vos que eu estou bem sentindo os vídeos de carros que eu vejo em casa. Não é? Estou bem sentindo esse carro. Temos mesmo de fazer uma rally. Neste carro não ter aquele ronco agressivo. Os lembros estão com o ronco mais agressivo. Bem, boia gente. Isto é tudo pessoal só para ver carros. Olhem lá a quantidade de plantelha que tem aí em cima. Crazy, meu. Já percebi por que é que eu vejo tantos vídeos daqui. Há imensa gente a ver, só. Boia e interessante. Nós nem conseguimos passar com os carros. Isto está cheio. Ah, mano, arrui. Cala a boca, pá. Está a falar alemão. Pô, é gente. Frota inteira. Eu gostei que me deixassem estacionar, pessoal. Obrigado. Só se houve carros a patinar, mano. Fique à volta. É o STO? Ihhh, que anda a f***. Oi, mano. How are you? Número, não te sentes bem naqueles vídeos que nós vemos em casa? Já. Não é? Viste a bomba que passámos ali à esquerda? Viste a bomba? É, nos carros... Eu vejo aquela bomba em todos os vídeos, mano. Eu nunca tinha passado aqui. Os dois carros todos a passar, tipo, no outro sentido, ao vir para cá. Carros bem estúpidos, vai à torre. Carros estranhos, todos modificados, mano. Eu vi o M2 todo rebaixado, spoiler maior que o carro. Ah, bem interessante. Poeira, cara. Ali é a zona do drift. Mano, temos mesmo que fazer um rally pela Europa. Isto deu-me vibes massivos. 100%. Eu quero ir ao modball do próximo ano. Aliás, já me inscrevi, tem reunião terça-feira por causa disso. E não vou? Eu não vou? Não vais pôr nesse rally? Yeah, podes vir. Para mim... Mano, preciso que... Eu quero é malta que venha comigo. Bro, vai ser tão fixe. Esta cena que nós fizemos agora, e só viemos uma viagem de 3 horas, mas passar por estes montes, por estes vales... Mano, isto é lindo. Eu não tinha noção que a Alemanha é tão bonita. Nem eu, nem eu. Eu tinha zero interesse em vir aqui, sabes? A Alemanha. Zero interesse. Mano, isto é muito bonito, mano. Eu pensei que ia estar a grande tempo de merda, tudo que se ensina. Horrível. Está grande a sol, grandes planícies, grandes vacas, cavalos a passar a estrada. Mano, isto é vacas, planícies, carros. Escrevo, mano. É isto. Pelo perfeito para nós. É isto que eu estava a falar há duas semanas, que era o meu objetivo de fim de vida. Diz lá o que é que disseste desse TT antes de ligar a câmera? O TT é horrível, eu odeio aquilo. Aquilo que está ali. Mano, eu por acaso já pensei em pôr isto no meu carro, mas é capaz de ficar a aceiteiro. A frente fica mais agressiva. O agente Carlos ia adorar, bro. E este está todo quitado, olha lá. Difusor. Isto é o quê? Skirts, não é? Por acaso eu adoro esta cor, este Nardo Grey. Isto é mesmo da Audi. Não, mas depois desta viagem, eu quero mesmo um descapotável. O meu próximo supercarro tem que ser Cabrio. 100%. Foi muito fixe. Foi cansativo, foram quase 3 horas. A levar com o sol na cara, eu devo estar mais vermelho, mas adorei. Mano, isto é suposto de ser o quê? Olha, mas por favor, não toque. Ninguém vai tocar. Este aí é o teu, Rafa. Olha aí a matrícula. Picha. É o teu. R8 Green Hell. Já, o escapotável é uma cena. Gosto de ver também. Não gosto nada é desta cor. Um turbo S aqui. Mas já, estamos na Alemanha, claro que ia haver vários R8s. Estava um dos antigos também ali à frente. Mano, está aí o Paiva também. Ah, está apreendido. Está o Paiva. De à frente. Aquele nem era uma cor sequer, bro. Era só uma piada, não é? Não sei que carro é este. Parece um Lotus. É, não é? Os que já fazem na garagem. Só dá para andar aqui. Nem tem matrícula. Não consigo curtir, já. O gajo está-se a virar para o policial. Juro, juro, sargento. Está tudo de origem, gajo. Tudo de origem este carro. Esta hora está o filho do agente a escrever no Twitter. Ah, Svensteiger, Volkswagen. Svensteiger. O gajo está na altura de ir buscar o 3-8, mas desta vez é um R8s. Isto é uma pausa. Gosto muito. Eu estou com saudades do meu e oito, na verdade. Tenho que vos confessar. Eu sei que às vezes falava mal do carro. Não é aquela experiência de supercar. O motor é pequeno. Mas este carro... Sem cabra é uma cena. Não dá para levar ninguém atrás. Para quem não sabe, a minha primeira opção de daily é o M4. Contudo, eu ainda não encontrei um M4 com interior branco. Eu, na verdade, pensei que fosse só um mito. Pensei que fosse... Se calhar é aquece também. Não encontro nenhum à venda. Mas não, está aqui. É precisamente isto. Dou recompensa a quem vai encontrar um M4 com interior branco. Bom negócio. Poucos quilómetros. Oh, juro, mano. Foda-se é isto. Tem que ter teto panorâmico, interior branco. O resto pode ser à vontade. Foro GT, bro. Primeira vez que estou a ver um ao vivo. Mano, que abuso. É o primeiro carro a sério que estamos a ver aqui. Não sei se há uma vez viram vídeos de Foro GT. Quando vocês clicam, o carro, ele está alto. Vocês clicam para ele rebaixar. Ele baixa e saca o spoiler para fora. Tudo num movimento de boa e subtil. Mano, é lindo. O carro aqui é carro de sonho mesmo. Começou a andar de helicóptero. Acabou, mano. Acabou. Vou dizer uma merda. Crevo isso aí assim, não é? A partir do momento que voltamos a Portugal, acabou-se os comerciais. Acabou-se transportes públicos. Vou perder o meu lado todo, mano. Só ando jato, helicóptero e motorista agora. Este é o relato do Numeiro. Mas, Numeiro, nós vamos para Ibiza daqui a poucos dias. Isso quer dizer que vamos de helicóptero para Ibiza? A dada altura, eu estava vidrado em comprar um Corvette. Fiquei há dois anos. Eu queria ter o i8 e um Corvette. A maneira puta era parecida. Queria um sorvete. Depois de no Dubai ter alugado aqueles dois Corvettes. O C8 e o C7 dos exercícios. Oh, este acha que está a gravar o clipe da Freak e está maluco, gajo. Imagina, se um Corvette não tiver cor, é um Corvette ou é um sem Corvette? Este está a gravar videoclip. Mas, bom, isto para dizer o quê? Este carro, o som deste carro, é um estrope. Mano, eu nunca vi tantos Isis como aqui. Estou-vos a dizer. Um em cada 10 alemães está de Isis. Não estou a brincar. Isto sim, isto é carro. Por que não faz barulho? STR? O que é STR? Está tudo terminado. Para ver a discrepância que há entre Portugal e Alemanha. Um GTC aqui, 140 mil euros. Ou com 30 mil de entrada, 995 euros por mês. Isto é brincadeira mesmo. Sei que toda a gente aqui tem carros filhos. Este é um Mini Stunt da Prior, os gajos têm este kit na RS6. Este gajos tem um kit para a R8 e tem um kit para a MGGTS que fica igual ao GTR. Aliás, fica mais fixa ainda que o GTR. Mas é carro. Ok, primeira vez a ouvir um 765LT ao vivo. Escândalo. Volt start ainda por cima. Mas este não está normal. Este tem um BP Performance Tuning, 920 cavalos. 370. Está 370 este carro. De origem 330, mas 370 aqui. E está a Catless, portanto, está a fazer mais barulho que o normal. Estava a achar muito barulho para uma clara. Para a clara não gostar. Para fazer barulho todo. Para os novos, pelo menos. Portanto, vamos agora almoçar. Nós tentámos comer aqui qualquer coisa, mas não há nada na mão das pessoas, a não ser batata frita com molho e chouriço com molho. Em mesmo estranho, são estas duas comidas. Está toda a gente a comer isso. E está o meu felim terminado. Portanto, vamos jantar num restaurante aqui perto. Foi fixe, mas isto está completamente cheio. Está caótico. Toda a gente filma. É um craque. Está boa, mano. A caminho deste restaurante passámos por várias aldeias. É só carro. Isto é tipo aldeias no meio do monte. Tudo verde. Casas antigas. Depois tens carros pelo meio. Super carros na maioria. Tudo aqui à volta tem a ver com carros. O restaurante, a decoração. É tudo a ver com carros. Muito interessante. Juro que sinto-me num daqueles vídeos que eu só vejo por aí. Para aí, meu. Para aí, meu. Ora bem, chegou o nosso naco. Estão a ouvir o naco? Isto é carne que faz barulho. Ótimo. Era mesmo o que estava a precisar. Um nacozinho destes. Excelente escolha, amigo número. Excelente escolha. Adoro quando vais atrás do teu mentor. Quês há uma coisa a dizer? Ou há gratis? Tcha boca, tcha boca. Portanto, acabámos de meter o vídeo de ontem. Já estamos a editar o da manhã. Comemos naco na pedra. Estava muito bom. Eu estou genuinamente espantado com a comida aqui na Alemanha. É tudo muito bom. Pelo menos a carne que nós estamos a comer até agora. Toda a terra saborosa. Estou muito contente. Não sei se é portámos na zona onde estamos. Isto é uma zona mais rural. Mas a comida está a ser muito boa. E eu pensei que era muito mais cara. Porque o pessoal aqui gaga muito mais do que em Portugal. Mas é semelhante aos preços portugueses. Era o novo M3 ao vivo. Prefiro o M4. Mas é fixe. Mano, como é que estão três STOs no mesmo evento? Eu queria ver era o novo M2, pá. Porque eu ainda não vi o carro ao vivo. Eu não acho nada fixe nas fotos. Mas também não gostava do M4, o novo. Depois de ver ao vivo passei a gostar. Portanto, pode ser que aconteça ao mesmo. Estou preocupado com o Rory puxar atrás, mano. Pá, deixe-se. É? Gostou este? Já tenho os carros todos prontos para a drag. E aí, a boa gente está a ver, mano. Que anda pressão. O cabrão foge um bocado, já. Mas, bem, do nada estamos na pista, afinal. O que é que há? O Pista do Leandro fuma todos os carros que estão aqui. Facilmente. O carro é um animal. Tem 720 cavalos. E nós vamos contra ele. Portanto, não há qualquer chance de ganharmos isto. De tudo. O bocado é justo, mano. Espera, se calhar vamos contra o nome. É contra ti. Não há maneira de ganhar isto, mano. Olha os meus rivais. Um STO e um Pista. Vamos cabrio, Rafa. Vamos na drag cabrio mesmo. Mesmo a cagar, ó. Estamos aí. Olha esse. É esse aí? Isso aqui. Espera aí, espera aí. Eu, para ti, vou sem capota. Para ti. Só para perceberes. Foi um gajo picar-se connosco. Foi um gajo agora picar-se connosco. Diz que tem um S3 todo minado. Para perguntar se podemos fazer uma drag race. E eu conto ele. Percebem, mano. Nós estamos aqui pela vibe. Carro descapotável. E para o closet, sim? Ok. Ok. Portanto, temos de fechar a capota. Não nos deixam fazer uma drag com capota para baixo. Aquele RS3 estava em lounge. Estão prontos para fumarmos o nomeiro com um portofino. Observem. Olha o fumo que o Leandro vai dar. Quer dizer, esse Marcelo está todo minado. Não sei. Então, olha esse gajo já a fazer batota. Olha, 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 olha. Oh, mano. Esse gajo impressionante. Todo lado. Todo lado, mano. Todo lado a fazer batota. Bora lá. Não se vindo de hoje. Yeah, 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 yeah. Temos de estar as janelas fechadas. Boas regras, mano. Boas regras. Ei, cara. Olha esse carro foge, mano. Está-se bem, está-se bem, está-se bem. Olha, mas foi por pouco, mano. Sincero. E aí, velho. Damn. Ok, ok, ok. Minha mãe ligar-me. Olha, mas foi por pouco. Ele quase te apanhou. A saída ia ganhar-te completamente. Não sei, mano. É suposto de irmos para onde. É para fazer pista ilegalmente. Oh, preso na Alemanha. Nós estamos perdidos, mano. Eu não sei para onde é que é para sair. Devemos chegar para trás. Mano, se fosse para ir para a frente não estavam aqui quatro pinos gigantes, não é, bro? Ah, é para trás, é para trás. Mano, não sei. Vieram os tugras foder-lhes tudo, mano. Nós não fazemos ainda o que é que estamos aqui a fazer, mano. É da volta a entrar em contra-mão na pista. E o caralho. Então. Bora, bora, bora. Entende, era para aqui. Eu não estava a perceber, mano. Ok, ok, ok. Yeah. Just go? Yeah, yeah, sorry. E aí, os alemães estão todos fodidos connosco, mano. Nós só parámos a race. Olhem a quantidade de gente que está aí a ver, mano. Aqui em cima, olha a quantidade de gente aqui em cima. Oh, mas foi uma boa experiência. Sincero, com o R8, tive que ficar mesmo quase ao pé deste gajo, mano. Sincero. Este carro não tem a muito kick de saída, mas depois acompanhou. Sabes que eu consigo pôr esse carro lá? Ele é boi estranho a fugir, é isso, mano. Isto não é um carro normal a fugir. Espera aí, olha o que é que eu liado. Espera aí. Yo! O que é que está a passar com este carro? Oh, mano. Nós não sabíamos para onde é que era para ir. Do nada. Mas é que aconteceu-me o mesmo, mano. Eu passei os cornos. Mano, ficámos todos lá à frente. O pessoal todo. Mas é normal. Tu tens que ir até lá ao fogo. Aí, a grande abelha. Oh, eu sou alérgico. Não sei se sou. Nunca fui brigado 24 anos. Ficou muito atrás ou mais ou menos? Não, mano. Olha, ele... Ao início, a cena é que este carro tem um kick do caraças. O gajo passou muito mais rápido. Mas depois ele quase que apanhou. Ficou lado a lado. Fazes antes? Não estou conseguindo fazer antes. Eu tentei fazer antes. Já que é um gajo de prima que eu, mano. Oh, mano. Vais-me ensinar. Isto tem um botão, caralho. Vais-me ensinar. Vou ensinar o Diogo a fazer lá nos controláveis. Se ele tem alguma empanha. Primeiro, o carro não pode estar aqui. O carro não tem um Ferrari, mano. Está bom. Olha, agora trabalha um pesado. E há metas em race. Eu acho que vais fazer exatamente o que eu fiz, mas não estava em race. Mano, é isto. E agora carregas no acelerador. Sim, olha. Eu fiz isso, mas não estava em race. Sim, eu estava em Sport, mano. Caralho. Podia ter carros mais potentes aí. Estou muito atraso? Estou muito atraso? Ficou, já. Olha, o STO não sabe nada mal. Quanto metro, mais ou menos? Mais ou menos. Cinco metros, pai. Sim, claro. Pouco. Queres outra ou vamos para cima? Agora vou o motor de Diogo agora. Ele fica aqui o dia todo, mano. Vapá, a tamanhinha, mas contra quem? Não há carros. Não há carros para bater este. Mas aquela moto tem muita potência? Pá, acho que sim. Aquilo parece um motor mesmo de moto de pista. Pá, como gosto da moto a quatro, acho fixe. E arranha? Está fixe, até gostava de prender a moto. Ei, é que mal o que... Já tem isso? Estou aqui a pergunta. Já tem isso também. Já tem isso também. Eu acho que é um o STO, não é? O STO, é o STO. O STO, é o STO. Sim, o STO. Onde tem conhecimentos? O que é isso? O que é isso? O original Kawasaki? O que é isso? O Kawasaki? 600 ou 1000? O que é isso? 160 ou o que é isso? Leistung? 160 PS, ou o que é isso? 200. Cool. Aqui, o Benji, conhecê-se? O que é o Benji? É o que é o Ferrari. O que é o que é o que é? Ah, ok. O que é que ele estava a dizer, mano? A moto tem uma Kawasaki 1000 motor, 200 cavalos e só 240 kg. Aquilo voa! Vai ser difícil, vai ser muito difícil. Espera aí, espera aí, espera aí. Mas com a moto 4. Não deixe ficar mal. Agora, não deixe ficar mal. Estás ali, André Lopes no carro. Mano, é grande a responsabilidade. Vais em longe. Mano, tem 800 cavalos aquela merda. Mano, tu vais em longe, volando sempre em frente, ele começa a derreter e já foi embora. Já foi. Estás estressado? Ah, ganhou. Ah, ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Foi boa, foi boa. Foi o que? A minha rampa não é hipótese. O quê? O quê? Vamos agora, Iacassal. Mais uns 50 metros. Comia, ouveja. Vozinho, arranca, esquece, mas só 200 e tal kg. Fala, não é hipótese. Por isso que o nosso carro desce, homem, vizinhos. Vamos a comparar o que é que ele caiu lá. Não, mas isto aqui também. Mas isto aqui também, se acontece alguma coisa, és tu queres... O impacto. Esta sim, mano. Esta sim. É que é pesado, Tiago. É que é pesado. É que é pesado, Tiago. Primeira, perdemos com o nomeiro, não por muito. A segunda, tínhamos o carro, foi a primeira vez que meti o carro a fazer lounges. Não me percebi que era para pôr a mudança, portanto, perdemos. E agora ganhámos. Essa RS3 tinha 800 cavalos, toda a minada. Mas pronto, foi fixe. Foi uma boa experiência, nunca tinha feito uma drag na vida. Uma drag a sério. Nós estamos a andar à meia hora e tudo o que vemos é isto. Campos verdes. Quero uma quinta na Alemanha. E é com estes campos verdes que hoje venho de falar do Solver. No Solver, tudo o vosso depósito, até 100€, mais 25 seguintes, absolutamente grátis, no primeiro depósito, com o código WINDOW. Para isto, só tem de usar o código WINDOW através do link estar no comentário afixado. E a Solver ainda está com uma campanha de São João, até dia 25 de Junho, qualquer depósito que façam, dá-vos bónus extra, prémios extra, só para visitar. Portanto, aproveitem até 25 de Junho, façam o vosso depósito, o código WINDOW, jogam com responsabilidade, vamos continuar com o vídeo. Mas bom, estamos neste momento a caminho do Saldorf, vamos lá sair à noite, jantar. Ainda é uma hora e tal de caminho, mas faz-se bem, adoro fazer estas estradas, nem para isto. Eu não consigo frisar quanto é que estou a gostar desta experiência, espero até já conseguir passar minimamente esta experiência para vocês, não estou a ver o vídeo que estão a ver, mas acho que se notam com o feliz eu estou a ter esta experiência. Ficamos a Düsseldorf, isto era suposto ser para táxis, para 10 táxis, vão ver? Mas já, assumimos só. Como de cento em que temos assumido o lugar dos táxis? É chill bro, já gravei vídeo, eles disseram que era chill. Portanto, esta é a rua das lojas, estou-te para abrir uma rota e sem sair nesta rua, era esta. Vamos chegar com esta loja, Rafa, rota-cha na Alemanha, mais um dia. Temos a Bulgari, El Vila à frente, Dior, Prada a seguir, rua das lojas. Até é bem pouco movimento por acaso, esta zona. É domingo à tarde, como é que está tão pouco movimento aqui? E de repente este vlog está aqui com 30 minutos, não sei. Mano, nós temos só de raw footage, temos uma hora e tal bro. Portanto, os rapazes merecem um vlog maior de vez em quando, para depois, quando eu fizer um vídeo de 4 minutos, não se poderem encaixar. Um pouco na vida pensei que na Alemanha é que eu ia ficar escaldado, não? Estou todo vermelho, ter andado drop-top o dia inteiro. Pensarmos no mesmo, sempre assim de dia. Trulio. Vamos agora jantar, ver o que é que Dusseldorf tem para nos oferecer para comer. Não vai ser oferecido, por Dusseldorf. Chegamos ao restaurante onde vamos comer um fantástico vídeo. Posso apresentar à sua frente, caro amigo? Chega aí, Leão. Você tem água com um gajo? Já. É? Excelente escolha, amigo. Celtas, bem, vamos fazer uma review de água, do nada. Nunca vi esta água na minha vida. Gostei? Passes o fome? Um boi é gajo, melhor, é isso? Sim. Muito boa. Não dá fome, não é? Uhum. Finalmente vamos comer um tártaro. O número deste que eu estou a pedir tártaro. Para cá se devem estar a pedir ser imenso. Não tenho ovo aqui, acho eu. Estava interessante sobre este restaurante. Uau, tu estás completamente doendo. Uma cena interessante sobre este restaurante. Uma cena interessante sobre este restaurante. É que o prato vem primeiro. A escala. Aumento grande, cabrão. Pronto, cabrão. Estás cheirar super bem, não sei o que é isso. A sério, bro? É interessante que este restaurante... Só depois é que vem a carne. Porque nos outros restaurantes vem primeiro o bife e depois está fazendo o prato. Mano, parece que já comi, não comi nada ainda. Têm que anotar. Olha, mano. E eu fui ao restaurante, que trouxeram uma massa, puseram na mesa e só me trouxeram o prato depois. Bom, rafa a cozinhar anaco no prato. Está muito bom. Eles basicamente fazem vários filaminhos e têm diferentes tipos de molhos e vão trazer. Volto ao hotel. Eu estou extremamente cansado. Foi um dia incrível. Uma das melhores experiências que já tive na vida. Nós viemos cá com o convite do Leandro Lobos. Vocês conheceram-no aqui nesta viagem. Ele foi o maior bacana de sempre. Deixou-nos super confortáveis num país onde nós nunca estivemos. Emportou-nos os carros para irmos fazer pista. Grande experiência. Leandro, grande obrigado. Vou deixar a marca do Leandro também na descrição. Vocês já devem conhecer, mas se não conhecem, é o Leandro Lobos. Já devem ter visto eu ao Numeiro usar uns pares ou até rappers conhecidos lá de fora. Para alguns deles já usaram tipo o colete, que ele tem à venda na marca. Os ténis saem muito. Mas é só para dar um shout-out, porque ele foi mesmo impecável connosco. E há, mano. O que estás a fazer? Vou fechar o meu vídeo. Ok, temos de ir para o aeroporto. Estamos atrasados. Não sei, bro. Como o bom é daqui a 16 horas, estou a tentar ver se tu chegas a tempo. Até lá. Olha, obrigado. Hoje estás bem comediante depois das piadas dos LGBTs no Twitter o dia inteiro. Estás... Chega ao fim do dia com mais piada ainda. Eu passei o dia inteiro para a merda. Mas bom, estamos mesmo a precisar de descansar. Foi um dia em cheio. Foram dois dias intensos. Nós há tipo 40 horas, estávamos a inaugurar a Rotation. Não dormimos nada nessa noite. Não durmo tipo umas 4 noites. Estávamos a inaugurar a Rotation. Não dormimos nada nessa noite, nem na noite anterior. No dia seguinte subimos para Lisboa. Praticamente com uma direta em cima. Fomos para o avião. Chegámos cá. Descansámos tipo 3 horas também. Para meter o vídeo que saiu ontem. E estamos completamente estourados. Portanto, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. O vídeo é mais comprido que o normal. E lá está. Eu não consigo fazer com que todos os vídeos tenham esta dinâmica. Mas é, esta é a minha jeito de postar todos os vídeos. Há vídeos melhores, vídeos piores. Acho que este ficou do caralho. Espero que tenham gostado. Comente o que é que achar. Deixe-me ao seu like. E inscrevam-se que metade de vocês estão a ver os vídeos. Nem sequer estão inscritos. Porque anda a falta de respeito. Vamos só fechar com uma curiosidade interessante. Eu estou a ver o quarto do Rafa. Bonito. Um papel de parede. Uma casa de banho comum. Normal. Vou escrever onde? Vá. Uma casa de banho normal. Multifunção. Venham ver a minha casa de banho. É mesmo estranho. Está dividido. Eu tenho uma casa de banho dividida. Vejam só este mínimo. Portanto, vocês têm a parte 1. É que eu apretado cheguei aqui e me meto todo de pimpão do género. E já vou tomar o meu banho. Onde é que eu vou tomar banho? Já o chuveiro é aqui no canto. O chuveiro é neste canto. Pronto, era só uma curiosidade interessante sobre o meu quarto. Partem-se bem. Partem-se bem.